Você procura músicas para a missa ou músicas da solenidade de Cristo Rei do 34º Domingo do Tempo Comum? Então este vídeo foi feito para você. Olá pessoal, meu nome é Sidney Moreira do canal Exaltemos ao Senhor. Aqui você encontra sugestões de músicas para missas, melodias de salmos e outras músicas católicas. É com muita alegria que eu venho avisar que está pronto o e-book Advento Ano B, Cantos Litúrgicos. Se você quer se preparar com antecedência para esse momento bonito da igreja, que é o Advento, então já está pronto para você contendo todos os cantos. Primeiro Domingo do Advento, Segundo Domingo do Advento, Terceiro e Quarto. E como bônus eu deixei para vocês também a missa de Natal, do dia de Natal, e também a missa da Sagrada Família. Ou seja, as principais músicas do mês de dezembro estão aqui prontinhas para você. Se você quiser ensaiar com antecedência, é só clicar no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo. No vídeo de hoje nós veremos sugestões de músicas do 34º Domingo do Tempo Comum, A Solenidade de Cristo Rei. Se você gostar, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, para que o nosso conteúdo possa ser divulgado para outras pessoas e ajudar muita gente. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, faça parte do canal Exaltemos ao Senhor e ajude-me a fazer este canal crescer. E a todos os inscritos do canal, minha gratidão. Um grande abraço a todos vocês. Vamos para o vídeo, Juntos Exaltemos ao Senhor. O Senhor vai falar-nos de paz A seu povo e a todos amigos Paz a quantos a eles se achegam E se alegra o teu povo contigo Paz a quantos a eles se achegam Paz a quantos a eles se achegam E se alegra o teu povo contigo Ao Senhor vamos cantar Canto novo em seu louvor Na assembleia dos fiéis Celebremos seu amor Israel, Israel Israel, todo se alegre Israel, todo se alegre Em seu Deus, seu Criador O Senhor vai falar-nos de paz A seu povo e a todos os inscritos do canal Paz a quantos a eles se achegam E se alegra o teu povo e se alegra o teu povo contigo E se alegra o teu povo contigo O seu nome glorifiquem Com cantares e com danças Toquem flautas e pandeiros Ao sentir sua lembrança O seu povo e a todas as nuvens O seu povo e a todos os inscritos do canal A vitória sempre alcança O Senhor vai falar-nos de paz A seu povo e a todos os amigos Paz a quantos a eles se achegam e se alegra o seu povo contigo Paz a quantos a eles se achegam e se alegra o teu povo contigo Festejemos sua glória em alegre procissão Com louvores na garganta e com a espada em nossa mão Relembrando que a seu povo ele deu a proteção O Senhor vai falar-nos de paz a seu povo e a todos os amigos Paz a quantos a eles se achegam e se alegra o teu povo contigo Ele vence os infelizes que praticam mil horrores Ele prende os inimigos, acorrenta os malfeitores É por isso que ao Senhor festejemos com louvores O Senhor vai falar-nos de paz a seu povo e a todos os amigos Paz a quantos a eles se achegam e se alegra o teu povo contigo Paz a quantos a eles se achegam e se alegra o teu povo contigo Senhor que vieste salvar Os corações arrependidos Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Cristo que viestes chamar Os pecadores Tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor que intercedes Junto do Pai Tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Glória a Deus nas alturas E paz na terra Aos homens por ele amados Aos homens por ele amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai Tende piedade de nós Tem de piedade de nós, tem de piedade de nós Só vós sois o Santo, só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai Na glória de Deus Pai, Amém O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminha E restaura as minhas forças O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Preparais a minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo E com óleo vós ungis minha cabeça O meu cálice transborda O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Felicidade e todo o bem onde seguir-me Por toda a minha vida E na casa do Senhor habitarei Pelos tempos infinitos O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O princípio e o fim sou eu, sou eu O que é, o que é, o que era e o que virá Fiquem firmes na fé que receberam Fiquem firmes até que eu voltar Aleluia, 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 aleluia Bendito seja Deus Pai Do universo criador Pelo pão que nós recebemos Foi de graça e com amor O homem que trabalha Faz a terra produzir O trabalho multiplica os dons Que nós vamos repartir Bendito seja Deus Pai Do universo criador Pelo vinho que nós recebemos Foi de graça e com amor O homem que trabalha Faz a terra produzir O trabalho multiplica os dons Que nós vamos repartir E nós participamos Da construção do mundo novo Com Deus Que jamais despreza Nossa imensa pequenez O homem que trabalha Faz a terra produzir O trabalho multiplica os dons Que nós vamos repartir Bendito seja Deus Pai Bendito seja Senhor Pelos dons que apresentamos Bendito pelo pão Bendito pelo vinho Bendito pelo vinho Bendito sejais também Pela graça no caminho Bendito sejais Senhor Pelos dons que apresentamos Bendito pela fé Bendito pela igreja Bendito sejais também Pela força na peleja Bendito sejais, Senhor Pelos dons que apresentamos Bendito pelo amor Bendito pela vida Bendito sejais também Pelas nossas mãos unidas Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Oh, Rosana Rosana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Hosana Hosana nas alturas Cordeiro de Deus que tirás O pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirás O pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirás O pecado do mundo Dá-nos a paz O Filho do Homem virá, virá Na sua glória virá, virá Para julgar, virá, virá Todos os povos e reinará Falou Deus, o Senhor chamou a terra Do nascente ao poente a convocou Deus refugia em Sião, beleza plena Não se cala ante nós que Ele chamou Deus refugia em Sião, beleza plena Não se cala ante nós que Ele chamou O Filho do Homem virá, virá Na sua glória virá, virá Para julgar, virá, virá Todos os povos e reinará Reuni na minha frente os meus eleitos Que a aliança selar ante o altar Testemunho será o próprio céu Porque Deus Ele mesmo vai julgar Testemunho será o próprio céu Testemunho será o próprio céu Testemunho será o próprio céu Porque Deus Ele mesmo vai julgar O Filho do Homem virá, virá Na sua glória virá, virá Para julgar, virá, virá Todos os povos e reinará Eu não vim criticar Teus sacrifícios Estão diante de mim Teus holocaustos Não preciso do gado de Teus campos Nem dos muitos carneiros de Teus pastos Não preciso do gado de Teus campos Nem dos muitos carneiros de Teus pastos O Filho do Homem virá, virá Na sua glória virá, virá Para julgar, virá, virá Todos os povos e reinará Faz a Deus sacrifício de louvor Cumpre os votos que a Ele Tu fizeste Vem me invoca na hora das angústias Eu virei Te livrar do que sofrestes Vem me invoca na hora das angústias Vem me invoca na hora das angústias Eu virei Te livrar do que sofrestes O Filho do Homem virá, virá Na sua glória virá, virá Para julgar, virá, virá Todos os povos e reinará Se Tu vês um ladrão, foges com ele E com os grupos de adulteiros te juntas Tua boca utilizas para o mal Trama os lábios as fraudes que são muitas Tua boca utilizas para o mal Trama os lábios as fraudes que são muitas O Filho do Homem virá, virá O Filho do Homem virá, virá Na sua glória virá, virá Para julgar, virá, virá Todos os povos e reinará O meu reino tem muito a dizer Não se faz como quem procurou Aumentar os celeiros bem mais E sorriu Insensato que vale tais bens Se hoje mesmo terás o Teu fim Que tesouros Tu tens pra levar além Sim, Senhor Sim, Senhor Nossas mãos Vão plantar O Teu reino O Teu pão Vai nos dar Teu vigor Tua paz O meu reino se faz bem assim Se uma ceia quiseres propor Não convide Não convide amigos, irmãos E outros mais Sai à rua Procura de quem Não puder recompensa Te dar Que o Teu Que o Teu gesto Lembrado será Por Deus Sim, Senhor Senhor Nossas mãos Vão plantar O Teu reino O Teu pão Vai nos dar Teu vigor Teu vigor Tua paz O meu reino Quem vai compreender Não se perde Na pressa que tem Sacerdote Sacerdote e Levita Que vão Se cuidar Mas se mostrem Quem não se contém Se aproxima E procura O melhor Para o irmão Agredido Que viu O chão Sim, Senhor Sim, Senhor Nossas mãos Vão plantar O Teu reino O Teu pão Vai nos dar Teu vigor Tua paz O meu reino O meu reino Não pode aceitar Quem se julga Maior que os demais Por cumprir Os preceitos Da lei Um a um A humildade De quem vai além E se empenha E procura O perdão É o terreno Onde pode Brotar A paz Sim, Senhor Nossas mãos Vão plantar Vão plantar O Teu reino O Teu pão Vai nos dar Teu vigor Tua paz O meu reino É um apelo O que vem Transformar As razões Do viver Que te faz Desatar Tantos Nós Que ainda Tens Dizer Sim É saber Que todos Eles repor Tudo quanto O prejuízo causou Dar as mãos Repartir Acolher Servir Sim, Senhor Nossas mãos vão plantar o Teu reino O Teu pão vai nos dar Teu vigor, Tua paz O Senhor é meu pastor Nada me faltará O Senhor é meu pastor Nada me faltará Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não temerei Aleluia, 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 Amém Xalum O Senhor é meu pastor Nada me faltará O Senhor é meu pastor Nada me faltará Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não temerei Não temerei Aleluia, 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 Amém Xalum Rei, Rei, Rei Jesus é o Rei, Rei, Rei Vem com poder para nos libertar Sua palavra ensina a amar Eu grito pro mundo que Cristo Jesus é o Rei, Rei, Rei Jesus é o Rei, Rei, Rei Jesus é o Rei, Rei, Rei Jesus é o Senhor E vem de novo para nos socorrer Somos o Seu povo que espera e que crê Eu grito pro mundo que Cristo Jesus é o Rei, Rei, Rei Jesus é o Rei, Rei, Rei Jesus é o Rei, Rei, Rei Jesus é o Senhor Vem todo dia de novo para dar Um coração para quem quer amar Eu grito pro mundo que Cristo Jesus é o Rei, Rei, Rei Jesus é o Rei, Rei, Rei Jesus é o Rei, Rei, Rei Jesus é o Senhor Rei, Rei, Rei Jesus é o Rei, Rei, Rei Jesus é o Rei, Rei, Rei Jesus é o Senhor Como é bom agradecermos ao Senhor